Olá galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo e o vídeo de hoje eu vou fazer uma receitinha deliciosa só com dois ingredientes. Se você quer assistir, já deixe seu joinha e inscreva-se aqui no meu canal. Vem comigo! Então galerinha, continua o nosso vídeo, você vai pegar uma tigela, você vai colocar 400ml de água morna e vai colocar no nosso tigelo. Agora pessoal, você vai pegar 2 gelatinas, 2 gelatinas sabor morango, mas você pode escolher o sabor que você quiser, tá bom? Agora você vai pegar uma espátula e mexer bem. Então galerinha, mais aqui o meu gelatina já está bem, só que... Agora pessoal, você vai pegar uma assadeira, uma assadeira cortada, aqui pessoal, com a assadeira e manteiga, tá bom? Agora você vai pegar uma assadeira, tá bom? Agora você vai pegar a nossa tigela e vai... Pessoal, eu vou pegar uma assadeira aqui e agora uma assadeira, uma hora, tá bom pessoal? Agora uma assadeira, uma assadeira cortada, tá bom? Um as umas horas e eu vou tomar, tirar a segunda capa. E então, galerinha voltando para o segundo intervalo, pessoal, a minha gelatina já está meio durinha, tá bom pessoal? Tá meio durinha e agora nada para o segundo intervalo. Pessoal, você precisa de 200 ml de aromão Você precisa de 200 ml de aromão Você precisa de 200 ml de aromão Você precisa também de 2 jantar chinas sabor abacaxi Agora pessoal, vou batir Pessoal, já bateu Agora pessoal, eu vou colocar creme de leite Pessoal, aqui tem 2 caixinhas de creme de leite, tá bom? E agora eu vou deixar Agora vocês vão fazer Tchau. Tchau, pessoal. 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 Tchau, pessoal.